Nesse momento, meus irmãos, eu senti da parte de Deus de trazer uma palavra para a família. Famílias que, nesses últimos dias, estão sendo tão atacadas, tão agredidas pela televisão, enfim, por todos os meios de comunicação, são contrariados à família. O diabo odeia a família, porque Deus foi que constituiu a família. Eu quero vos trazer uma rápida palavra aqui sobre o tema Salve a sua família, tá certo? Vamos então abrir a Bíblia aqui no livro de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, e versículo 7 que diz assim, Agora escute, o que fazer para nós salvar a família? Nesse mundo onde a Bíblia fala que jaz no alíno. Como está difícil, irmão, salvar a nossa família? Às vezes nós ganhamos o mundo inteiro, não é? Às vezes perdemos alguém da nossa família, e isso é muito doído. E Deus me trouxe aqui essa tarde, ou essa manhã, ou essa noite, a hora que estiver assistindo aí, esse tema, salve a sua família. Aí nós vamos ler também, livro de Gênesis, da criação, e vamos encontrar aqui no capítulo, vamos ver aqui onde está escrito aqui Gênesis, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, isto, Gênesis, capítulo 7, e versículo 1 diz assim, ó, quer ver? Depois disse o Senhor a Noé, Entra tu e toda a tua casa na arca. Olha que coisa linda. Quer dizer, entra tu e toda a tua família, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Agora veja bem, irmãos, a arca foi o escape para a família de Noé. A arca hoje é o escape para nossas famílias. Mas, pastor, não temos mais arca. Temos. A arca hoje é a igreja, a casa de Deus, a casa de oração. Ali é onde as pessoas são guardadas. Vocês podem ver que quando Noé entrou com a sua família na arca, e os animais também que Deus conduziu até a arca, a Bíblia fala que eles ficaram ali muitos dias, muitos dias, muitos e muitos dias. O que me chama a atenção hoje aqui é que na arca tinha animais, sim ou não? Tinha pássaros. E eles ficaram todos esses dias, irmãos, ali dentro daquela arca, sem saber, sem saber aonde iam estacionar aquela arca, aonde aquela arca ia parar. Só que aquela arca não tinha motor, não tinha leme, Deus estava guiando a arca. Pois hoje a igreja, que é chamada arca do Senhor, ela só tem um dono, que é Deus que está conduzindo ela. Apesar de ter muita gente querendo ser dono da igreja, ela só tem um dono. Jesus disse a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é o seguinte, agora presta atenção comigo, os detalhes que não está escrito na palavra, mas a mente da gente viaja. Quarenta dias, você dentro de uma arca, com a sua família, a água ao redor e os animais ali, dentro da arca, tinha urina de animais. Sim ou não? Os animais urinavam ali, eles tinham que estar limpando, defecavam ali. O fedor era muito grande naquela arca. Certamente os filhos, as noras de Noé, diziam, não dá para ficar aqui dentro mais, ninguém aguenta esse fedor. Aí Noé falava, filho, se aqui dentro da arca está ruim, imagina ali fora. Aqui nós estamos salvos, com todos de fedor, mas ali fora, estão morrendo. É melhor aguentar esse fedor aqui dentro do que morrer ali fora. A igreja chamada arca, hoje é assim. Dentro da igreja, nós temos que conviver com o invejoso, com o mal pagador, sim, com a pessoa que não perdoa, tá certo? Com o mentiroso, às vezes com o adúltero, estão ali, estão ali. E muitos passam, ah, vou sair dessa igreja, porque essa igreja é assim, tem fundamento. Irmão, não adianta. É melhor nós ficarmos dentro da arca, com o fedor, é melhor nós ficarmos dentro da casa de Deus, com essas pessoas, tá certo? Do que lá fora morrer. O que você prefere? Ficar aqui ou morrer? O maior pregador da Bíblia, pra mim? Eu sempre falo, é Noé. Salvou a família dele. Irmão, é melhor nós salvar nossa família. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com o seu casamento, com seus filhos, seus netos, seus parentes. Se Deus quiser, irmão, e nos der graça, se nós conseguir colocar nossa família dentro da arca, vai ser uma bênção no mundo conturbado que estamos vivendo. Entendeu? Salvar a nossa família. Eu lembro bem aqui, quando fala a palavra de Deus, fala de Gideão, não é? Quando o anjo do Senhor, ali em Juízes, capítulo 6, versículo 13, o anjo do Senhor apareceu pra Gideão, porque eles estavam sendo oprimidos pelos medianitas, sete anos, não tinham o que comer, não tinham nada, nem onde morar. Aí o anjo do Senhor apareceu pra Gideão, falou, homem muito valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão diz, peraí, peraí, o Senhor é comigo? Aonde está aquele Deus? Onde está aquele Deus que meus pais contavam, que abriu uma vermelho, que eles passaram, foram libertos do Egito, que Deus mandou maná, que a roupa não envelhecia, que a sandália não estragava, cadê esse Deus que mandava maná, que mandava comida? Cadê esse Deus? Quando eu escuto isso do Gideão, quando ele fala, e as maravilhas que os nossos pais nos contaram, que nos fez subir do Egito, quer dizer, os pais contavam pra ele. O que acontece hoje? Os pais não contam mais as bênçãos que Deus fez nas suas vidas, não se assenta mais ao redor de uma mesa pra conversar com os filhos, esse troço de videogame, esse troço de celular, tem tirado a conversação familiar. Olha que palavra linda, conversação familiar. Não se senta mais ao redor da mesa, aonde o pai orava antes de começar a comer o almoço, a janta, o café. Não tem mais isso, é cada um no seu canto. Tem filhos que se trancam num quarto e não saem por nada. A mãe não pode nem ir lá pra limpar o quarto. O que tem naquele quarto escondido? O que tá acontecendo nesse quarto é que ninguém pode entrar. Pelo amor de Deus, salve a sua família. Essas coisas vão atacando, essa doença do cego, que é a depressão. tá matando a nossa família. E Deus me trouxe aqui nesse momento pra falar igual Gideão disse ao anjo. Cadê aquele Deus que nossos pais contavam todas as suas maravilhas que ele fez. Em vez de começar a falar mal do obreiro, ah, vem do culto, o culto não tava bom, você vai estragar a sua família. Conta só coisa boa. Vamos esquecer o resto das coisas ruins. Salve a tua família, proteja a sua família. Não é? Estamos na hora, irmão. Como tá difícil hoje, como nós fazíamos antigamente, né? Os nossos pais faziam um culto doméstico em casa. Eu pregava, nós cantava. Alguém até passava o Espírito Santo nos cultos domésticos. Hoje não existe mais. Muitas coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa família. É isso que está acabando com a nossa família. Muitas coisas tomando o lugar de Deus no centro da nossa família. Isso não pode acontecer. Vamos salvar a nossa família. Não é? Nós fazíamos o culto doméstico, era aquela bênção. Como tá escrito em Provérbios 22,6. Instrui, quer dizer, ensina o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. É assim que funciona. Estamos vivendo uma época tão difícil de nós conseguir levar a nossa família pra igreja. Primeira coisa que nós temos que fazer, irmão, é servir de exemplo pra nossa família. Não é? Nós aí fora, ninguém conhece a gente, ninguém conhece você, ninguém conhece eu. Eu quero saber dentro de casa, a família, o que a família diz de nós. Servir de exemplo é o seguinte, se você quer ter uma família que ore, a tua família tem que encontrar você orando. Se você quer ter uma família que leia a Bíblia, a tua família, os teus filhos, os teus netos, tem que encontrar você lendo a Bíblia. Não é verdade? Você quer ser exemplo da família? Você quer ter uma família que vá pra igreja, pros cultos? Você tem que ser um exemplo. e você diz, vamos, 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 vamos. Está na hora, irmão, de nós voltarmos pro culto, de nós ficarmos dentro da arca mesmo com todos os erros que nós vemos. E não adianta mudar de igreja, todas são iguais. Nós temos que ficar ali, porque ali, ali o Senhor está guiando a arca e vai nos levar, sim, para o céu. O nosso destino é o céu. Já pensou, irmão, nós chegarmos no céu sem os nossos filhos? Nós chegarmos no céu sem os nossos netos, sem os nossos parentes? Irmão, salve a sua família. Salve a sua casa. Salve o seu casamento. É uma rápida palavra aqui, é de uns 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para a família. Deus me colocou aqui com desejo de falar, salve a tua família, custe o que custar. Vamos colocar nossa família dentro da arca. Vamos entronizar, ou melhor, colocar a nossa família no seio da arca. A arca hoje é a igreja. Aleluia! Muitas mães desesperadas, muitos pais desesperados, filho nas drogas, filho que não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, mas lute por ele. Brigue por ele. Aleluia! Brigue pela sua família. A família ainda é tudo em uma casa. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua família. Sim, salve a sua família. Meu Deus e meu Pai, eu estou na tua presença nesse momento, pedindo que o Senhor salve a nossa família. Não deixa nós entrar na arca sozinhos, Senhor, mas que entramos com todos os componentes da nossa família, da nossa casa. Senhor, estamos dentro da arca, mesmo com sujeira, mesmo com animal, Senhor. Mas estamos aqui, esperando o Senhor nos levar até o paraíso, o céu. Abençoa as famílias agora. Aquela mãe, aquele pai que tem um filho nas drogas, desviado, ou um familiar que está preso, Senhor. Outras que estão acamados, faz o milagre agora. Salve a família. Salve, Senhor, a família do teu filho, da tua serva. Eu te peço nesse momento, entra com providência, Senhor, para salvar a família. Senhor, não deixa a família, é, Senhor, perder o céu, mas que possamos entrar no céu com a nossa família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a nossa família. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua família.